O sono se foi, eu escuto sua voz Clichê de um adeus, sem porquê tão veloz Só o que fiz certo, foi deixá-la ali Tempos depois, sei que haverá Algo em nós, devolverá Não é um tiro cego, te protejo, atira em mim Um peso abismal em meus ombros caiu Um minuto fatal que o meu autocontrole não viu O que fiz errado, postergar o fim Tempos depois, sei que haverá Algo em nós, devolverá Não é um tiro cego, sem um alvo, sem um fim Mesmo tão incerto, te protejo, atira em mim Não é um tiro cego, te protejo, atira em mim Não é um tiro cego, te protejo, atira em mim Não é um tiro cego, te protejo, atira em mim